E agora vamos ao vivo com a repórter Tati Simon, que tem as informações sobre as unidades de saúde em Três Lagoas. A questão é do desabastecimento de vacinas contra a Covid-19. Que história é essa, hein, Tati? Bom dia! Olá, Israel! Bom dia pra você também, bom dia pra todo mundo que nos acompanha nesse início de manhã de terça-feira. Olha só, ontem foi notícia, aliás, desde o final de semana tem sido notícia, o mutirão de vacinação que ocorreu entre sábado e domingo na central de imunizações lá na Lagoa Maior, né? Porque, afinal de contas, foram 4.100 doses aplicadas das vacinas Pfizer, Coronavac e Janssen. Com isso, a notícia do dia sabe qual que é? As unidades de saúde aqui de Três Lagos estão desabastecidas das doses de vacina contra a Covid-19. Eu falo ao vivo daqui, em frente à unidade de saúde do bairro Interlagos, que é uma das unidades de saúde que sofre com esse desabastecimento, porque está sem estoque de doses de vacina contra o coronavírus em suas geladeiras. Pra dizer que não está sem nenhuma dose, né, essas unidades de saúde estão vacinando somente com a Coronavac, pessoas que vão receber a segunda dose. Ou seja, se você é um morador que recebeu a primeira dose de Coronavac há pelo menos 15 dias atrás, hoje pode receber já a segunda dose deste imunizante. Mas se caso você tem idade, né, atende o perfil de grupo prioritário, tem mais de 33 anos de idade, já pode receber a sua primeira dose de vacina contra a Covid, não adianta ir em nenhum postinho de saúde, porque nenhum deles está aplicando a primeira dose. Só mesmo, como eu disse, a segunda dose da Coronavac, pra quem recebeu há, no mínimo, duas semanas. Isso tudo por conta, né, Israel, como eu disse, do mutirão de vacinação do final de semana. Aqui, pra você ter uma ideia, a gente tem aqui alguns dados que entre sexta-feira e domingo, que foi quando ocorreu essa corrida de vacinação, eram até então 21.500 moradores aqui de Três Lagos que tinham até então 100% da sua vacinação em dia, né, com as duas doses, ou com a dose única, que a gente sabe que é a Janssen. Hoje, né, esse número saltou pra 23.800, ou seja, um aumento aí de mais de 2.300 moradores que conseguiram receber ou a segunda dose do imunizante, ou a dose única da Janssen, que já conta como 100% imunizado. A gente tem um percentual que saiu dos 17 para os 20% de cobertura vacinal, considerando toda a população de Três Lagos. A gente sabe, são mais de 123 mil habitantes que a cidade tem, 23.800 completamente imunizados, e, uma outra informação, 52.300 moradores que têm, pelo menos, recebido a primeira das duas doses da vacina contra a Covid. Outro dado pra gente comemorar, Israel, foi que também no final de semana, Mato Grosso do Sul atingiu a marca de 2 milhões de doses aplicadas contra a Covid. Juntando aí todos os 79 municípios, conseguimos a marca de 2 milhões de doses aplicadas. Sobre este assunto, o secretário estadual de Saúde, o senhor Geraldo Rezende, se pronunciou ontem durante aquela entrevista coletiva que ele concede, toda segunda-feira, em uma live na rede social. Vamos acompanhar juntos um trecho do que ele falou. Vai depender também do processo vacinal que nos torna hoje o estado modelo. Comemoramos 2 milhões de doses aplicadas. Temos aí dados que apresentam os meios de comunicação de grande repercussão nacional. Nós estamos chegando a 70% de vacinados com uma dose acima de 18 anos, a 36% de pessoas imunizadas acima de 18 anos, o que nos coloca como o estado que terá a possibilidade de sair mais precoce da doença. Viu só, Israel, motivo para comemorar a gente tem, mas como o próprio secretário falou, a gente sabe, a luta ainda tem chão, né? A gente ainda precisa imunizar mais gente. Aliás, quem recebeu a primeira dose precisa voltar às unidades de saúde para receberem a segunda dose, e isso quando os postos forem novamente abastecidos, né? Que é a nossa grande esperança. Sobre isso, a Secretaria Municipal de Saúde não tem uma data com muita precisão para informar que dia que essas novas doses devem chegar. A expectativa é que entre quinta e sexta-feira, porque realmente tem sido assim nas últimas semanas, né? Entre quinta e sexta, os municípios do interior acabam recebendo as vacinas contra a Covid. A gente vai aguardar, é claro, e qualquer novidade a gente volta aqui na programação com mais informações sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19. Israel, volto com você.